Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma digital do SBT Interior, dando continuidade à série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do Noroeste Paulista. Hoje quem a gente recebe aqui no Tela Política é o prefeito de Votoporanga, Jorge Seba. Seja bem-vindo, prefeito. Muito bom dia, vocês podem ter certeza de que será uma entrevista bastante proveitosa, eu agradeço a oportunidade, Juliano, a todos os telespectadores do SBT, que podemos assim tratar e falar sobre as políticas públicas que nós estamos traçando para a nossa cidade e espero que também toda a região faça da mesma forma. Ok, prefeito. Vamos à entrevista. Prefeito, a gente sabe que agora já se resolvendo algumas questões sobre a pandemia, com a vacinação bem avançada, os casos diminuindo, principalmente o número de óbitos, a gente sabe que tem uns desafios aí pela frente, que é a retomada da economia. A cidade de Votoporanga, ela precisa retomar a economia, como todas as outras cidades. Qual que é o plano hoje da Prefeitura de Votoporanga para gerar renda, trazer emprego para a cidade, e incentivo fiscal para que esses empregos aconteçam realmente? Primeiro lugar, Juliano, a gente tem que ressaltar, nós atravessamos um período bastante difícil, como todo o Brasil. Aqui, inclusive, em Votoporanga, tivemos que montar as preces e, graças a Deus, conseguimos, em um tempo recorde de ter 10 dias, um hospital de campanha que serviu durante 90 dias para ajudar a debelar e a curar as pessoas que, porventura, tivessem uma situação mais crítica. Isso foi feito, os recursos foram destinados muito mais fortes, lógico, para a área da saúde, para salvar vidas. Isso, como de resto, o país sabe. Imediatamente, após o avanço da vacina, graças a Deus, ela vem e veio diminuindo, não só os casos, imunizando os grupos de pessoas. E hoje nós temos um cenário diferente. Como você bem ressaltou, temos que pensar na vida que segue. E a vida que segue, nós temos que tratar de emprego e renda. Porque também, além dos setores que foram muito diretamente afetados pela pandemia, nós tivemos uma questão da diminuição geral da economia efetiva da nação e do Estado, do município como um todo. Nós fizemos aqui, em Votoporanga, a nossa lição de casa. O que nós temos hoje? Já uma lei de incentivo às empresas. Anteriormente, o acesso aos benefícios dessa lei, é para quem contratava, no mínimo, mil pessoas. Agora, nós fizemos aprovar, e a Câmara Municipal foi sensível conosco, diminuiu esse número para 200 trabalhadores, já facilitando que a retomada possa ter para empresas menores e aquelas que estão tendo até algumas dificuldades. Entre os benefícios e incentivos previstos nessa lei que instituiu a política de desenvolvimento econômico, constam doação diária em distritos industriais, empresariais, mediante análise e aprovação de órgãos com essa atribuição, fornecimento gratuito de serviços, de máquinas, isenção de taxas e impostos, uma alíquota diferenciada do ISSQN, entre outros. Nós temos um plano especial para micro e pequenos empreendedores. Nós temos também, fizemos aqui, aprovar uma lei agilizando toda a entrada e saída, vamos dizer assim, de papel, para que aqueles, sejam micro, sejam pequenos, sejam médios, empreendedores, tenham agilidade na sua vida empresarial. Porque, convenhamos aqui, Juliano, o que a gente menos precisa hoje, nesse momento, é de burocracia. Nós desburocratizamos totalmente. Qualquer empresa que queira abrir suas portas aqui, já em 48 horas, pode sair com seu papel, já sair trabalhando. Essa é mais uma forma de incentivo que nós fizemos. E tivemos outras ações pontuais na área do comércio, de prestação de serviços, de favorecimento. Tivemos um refis municipal. E o refis ajudou muitos, não só aqueles empresários ou pequenos empresários e comerciantes, mas também a própria pessoa física. Muitas ações estamos planejando e projetando, já, para que o próximo ano seja de um ano positivo na economia. Geração de empregos, principalmente, né, prefeito? Exatamente. Prefeito, diferente das cidades em torno de Rio Preto, que hoje é, efetivamente, uma região metropolitana, Votuporanga ainda não pertence a uma região metropolitana. Mas Votuporanga é uma cidade que é referência na região onde ela está situada. A gente sabe que existem dezenas de cidades que dependem de Votuporanga economicamente e também com serviços públicos. Como que Votuporanga está buscando, tanto no governo federal como no governo estadual, recursos para investir na infraestrutura da cidade que a gente sabe que precisa ser investida? Bem, Votuporanga tem, realmente, como você disse, ela tem uma situação de liderança regional e ela tem algumas peculiaridades. A área de infraestrutura em Votuporanga, em termos de água, esgoto, pavimentação asfáltica, está bem resolvida. Nós temos alguns gargalos, que são áreas de recapeamento, que há muito tempo não se faz, vai precisar ter um investimento pesado nisso. E abertura de novas vias. Por quê? A cidade de Votuporanga, ela cresce percentualmente, por exemplo, igual a Rio Preto, um crescimento relativo, lógico, e não absoluto. Mas ela tem uma procura, uma cidade que é atrativa para negócios, para empresas, para educação, para área de saúde. Evidente que a gente tem que se socorrer, o nosso orçamento é limitado, como de todos os outros municípios. Nós temos que nos socorrer a recursos federais e estaduais. Deputados que estiveram tendo seus votos aqui na cidade e a gente está tendo, até agora, uma boa receptividade. Evidentemente que nós sabemos, nós temos que fazer a nossa lição de casa na questão orçamentária. Um ano em que nós não podemos aumentar impostos, e temos que reduzir despesas. Nós temos desafios como gestores, mas estamos fortalecendo o nosso caixa de uma forma que fizemos uma economia muito grande na área do pregão que nós fizemos aqui, bastante forte. Economizamos com pregões. Estamos fazendo uma campanha muito forte na área, junto a todos os nossos secretários, no sentido de economia de recursos públicos, para gerar receita para os próximos anos. Receita da cidade, gerada pela própria cidade, receita que vem de fora, do governo estadual, do governo estadual, será usado para melhorar a infraestrutura da cidade. A gente sabe que Votuporanga, o ano passado, entregou uma obra antinxente muito importante para a cidade, mas que ainda existem problemas em alguns pontos. A gente sabe que na Avenida Emílio Arroio Hernandes, a gente sabe que tem problemas de alagamento sempre que quando chove. Nessa época do ano, a gente vai ver isso bastante. A prefeitura tem esse dinheiro para conseguir fazer mais obras antinxentes na cidade e assim trazer mais segurança para a população? Eu vou te falar agora como arquiteto, que eu fui secretário de Planejamento de outras gestões e a gente pôde preparar, durante esses anos todos, alguns projetos anti-enchente de drenagem. Então, nós temos hoje, em Votuporanga, cerca de 10 milhões de obras que nós temos que fazer de galerias de drenagem de águas pluviais. E esses projetos estão prontos. Então, na prateleira, aguardando os nossos deputados nos fornecerem recursos. Já encaminhamos alguns, via deputado Carlão Pinhatari, que é o nosso grande parceiro e político, presidente da Associação da Assembleia Legislativa, e sabemos que ele pode nos resolver uma boa parte, mas outros deputados receberão também. E o município vai se encarregar de 20% a 25% de recursos próprios para isso. Especialmente falando da Avenida Emílio Arroio Hernandes, Juliana. Ela é uma avenida que corta a Zona Norte, é uma artéria principal. A Zona Norte do município, além rodovia Euclides da Cunha, ela é responsável por um terço da população de Votuporanga. Então, o município de Votuporanga, com quase 100 mil habitantes, temos lá 30, 35 mil pessoas ali morando. E essa avenida é a artéria principal. Hoje é a rua ou a avenida artéria que recebe o maior número de veículos por dia. E ali, realmente, a gente tem problemas. O que nós fizemos no nosso plano de governo para a eleitoral? E agora, agindo já diretamente sobre isso. Solicitamos recursos para revitalizar essa avenida como um todo, porque ela é uma avenida que é um polo comercial e de prestação de serviço, mas também carece de infraestrutura de drenagem. E já conseguimos alocar um milhão e meio de recursos, e o deputado Carlão já nos alocou, mas nós precisamos muito mais. E já estamos cuidando para que, nesses próximos anos, a gente possa fazer uma revitalização completa dessa avenida e, consequentemente, essa drenagem. Prefeito, vamos falar de saúde agora. O Otoporanga, ela é referência de saúde para a região. E a gente sabe que existem algumas falhas nos atendimentos. Com a pandemia, muitos desses procedimentos que deveriam ser feitos, deveriam ter sido feitos, não foram feitos. Existe uma demanda represada. A Prefeitura já se preparou para agora poder atender novamente essa população? Perfeito, uma excelente pergunta, Juliano. Nós, durante a nossa campanha política, nós já anotamos isso. A gente costuma dizer que o político quer conhecer a cidade, ele tem que bater na porta da casa das pessoas, adentrar, reunir em associações de bairro, reunir com grupos de pessoas que, na verdade, comunitariamente se faz as reivindicações. E ali o que nos deparamos? Muita gente dizendo assim, olha, eu tenho meu exame há um ano atrasado de endoscopia. Meu exame de raio-x, simples, está precisando ser feito há um ano e meio. São situações em que nós encontramos muito fortes. E, na época, a gente imaginava que deveria ser, o que nos foi passado extraoficialmente, dois mil e poucos exames que estavam represados. Ao chegarmos, como administradores, como gestores municipais, nos deparamos com um número muito maior. Temos 5.100 exames represados. São exames de todo tipo. A gente precisa, só para te colocar a par, 2.350 ultrassonografias, 1.807 exames de raio-x, 957 endoscopias, 80 colonoscopias e entre outros. O que nós fizemos? Pedimos imediatamente a que os recursos do governo estadual, principalmente, que é da saúde, pudesse nos dar, através do deputado Carlão Pinhatari. Enfrentamos a pandemia e nós tivemos o reforço da saúde para a pandemia. E esses exames, então, nesses oito meses, seis, sete, oito meses, eles não puderam, a gente não pôde receber recursos. Agora, acabamos de receber, já licitamos, já está, já começou a ser, desde sábado, Juliano, começamos já a realizar exames na população. 5.100 exames represados. Isso não é, eu disse, eu fico inconformado com essa situação, mas nós temos, então, que fazer esse trabalho bastante grande. Já estão sendo agendadas os exames para que a gente possa fazer frente, evidentemente, àqueles mais antigos e àqueles mais urgentes, para que a gente possa atender essa população e esses exames que estão atrasados. A prefeitura já tem um prazo estipulado para quando vai conseguir cumprir esses atendimentos, prefeito? Vai depender da velocidade dessa marcação de exames, mas a gente acredita que em seis meses dá para a gente já ter um cenário de que uma grande parte, ou quase tudo, a gente possa ter feito esses exames e aí zerar essa situação. Votuporanga é cidade de referência em educação. Por vários anos seguidos, ela foi premiada e conseguiu ficar à frente de outras grandes cidades como conceito e como qualidade na educação. A qualidade da educação de Votuporanga atualmente, obviamente, se perdeu um pouco por conta da pandemia. A prefeitura também tem um projeto para recuperar essa estima da cidade com relação à educação? Bem, nós temos uma nota do IDEB muito alta. Graças a Deus, nosso Votuporanga está sempre entre as 10, 20 cidades do Estado, sempre bem pontuada. Temos uma educação na área nossa, municipal, cerca de 8.500 alunos, sempre foi referência também. Ensino superior, com duas universidades maiores e uma informação, que também tem cerca de 4, 5 mil alunos, sempre foi referência. O ensino estadual, também referência. Uma escola, por exemplo, aqui o SAB, Escola Sararnold Barbosa, primeiro lugar em educação, no índice da educação para a escola integral. E nós temos no nosso programa municipal, nosso programa de escolas municipais, transformar todas as escolas municipais em escolas integrais. Estamos já construindo e reformando e ampliando 4 escolas, já para esse ano, para preparar para o ano que vem essas escolas para isso. E já algumas em funcionamento. Ou seja, pelo menos umas 6, 7 ou até 8 escolas integrais nós vamos poder trazer. Porque, como você sabe, a escola integral, o aluno, 8 horas na escola, é fornecido a merenda, a alimentação, cursos extracurriculares, inglês, dança, fotografia, cinema, esporte, se o aluno desejar. Ou seja, nós estamos tirando o aluno, vamos tirar o aluno da rua, no horário que ele poderia estar, assim, vulnerável, melhorando a sua condição de ensino. Ele pode fazer a sua tarefa, o seu dever de casa ali mesmo. E com alimentação adequada, no ambiente adequado. Ou seja, ele recebendo ali três refeições. Então, nós já temos uma condição preparada para isso. E queremos fazer com que toda a nossa rede atinja. O programa de educação do município de Votuporanga é de alto nível, pode ter certeza. Prefeito. Outro desafio que Votuporanga precisa enfrentar é com relação ao déficit habitacional. O índice de desenvolvimento humano de Votuporanga, ele está acima da média, mas nos últimos anos ele não continuou esse crescimento, justamente pela formação de alguns problemas sociais, como a formação de favelas na cidade. A gente percebe que existem duas favelas, que são os problemas atuais com relação a esse setor da economia da cidade. Como que a prefeitura está traçando para os próximos anos planos que diminuam esse déficit habitacional e trazem qualidade de vida para a população que vive nessas favelas? Nós dividimos em três setores esse combate ao déficit habitacional. Votuporanga tem hoje cerca de 3 mil habitações, 3 mil famílias, que não têm casa própria. E, como você disse, há alguns anos não se entrega casas próprias aqui, financiadas pelo governo, seja pelo governo estadual ou pelo governo federal. Nós temos um problema emergencial. Ao assumirmos, nós tínhamos que não só ter o combate preferencial à pandemia, mas nós temos uma situação de favela, que é cerca de 180 famílias que estão em dois núcleos, que é o Matarazzo, Esmeralda e alguns isolados próximos ali. São as últimas favelas que nós temos aqui. Imediatamente, e quero dizer a você, há mais de 50 anos existem essas favelas. Então, enfrentei isso no primeiro momento. Compramos a área, adquirimos a área, já está sendo elaborada pelo CDHU para que seja feito um amplo programa de desfavelamento e é uma área muito próxima a esses dois núcleos. E, como você sabe, é importante que as famílias que ali residem não saiam daquele bairro, porque ali estão os seus interesses, suas amizades, as crianças matriculadas nas escolas, sua unidade de saúde próxima, seu ambiente, e vão ficar ali. Já está, então, de posse do CDHU esse terreno e, oportunamente, nós esperamos que, já no decorrer do próximo ano, a gente já possa entrar com a urbanização e, depois, a construção das casas. A questão do desfavelamento. E a questão das outras duas situações, são lotes urbanizados que nós vamos fazer, já estamos em vista de uma área a ser adquirida para isso, para que seja vendido a preços que sejam competitivos, mas sejam melhor posicionados para aquela população que não tem e tenha realmente necessidade, a de baixa renda e não consegue ter acesso, a gente consiga fazer um acesso e uma justiça social para essas famílias, no caso do lote. E também áreas que podem ser também utilizadas para a construção de unidades habitacionais. Essas também estão no nosso radar, no nosso horizonte. E, como eu disse, dada a situação que eu convivi nas secretarias que eu tive como secretário de desenvolvimento urbano e habitação, eu tenho esse conhecimento de onde estão localizadas e quais são as faixas de renda dessas famílias. A gente conhece isso. Mas o investimento será feito, sim, no nosso governo. A prefeitura tem se preocupado em cuidar de todos os setores, obviamente. E esse é mais um, é um desafio, né, prefeito? Prefeito, é um ponto muito importante de Votoporanga, a vocação que ela tem para o turismo de entretenimento é muito forte. A gente sabe que Votoporanga se tornou conhecida em todo o país, justamente por conta de algumas festas que acontecem na cidade. Tanto o festival literário, que é muito importante, principalmente para a cultura regional, como o entretenimento de shows, de eventos. A gente sabe que o carnaval em Votoporanga é muito conhecido. Existem alguns projetos que podem trazer mais desse tipo de evento para a cidade e algum projeto que valorize mais o FLIV, que é o festival literário de Votoporanga, para realmente a cidade sentir essa vocação e poder tirar proveito disso? Sim, isso faz parte também da geração de renda. Nosso programa de governo, ele foi muito forte, vinculado na saúde, na educação, na área social e na geração de emprego e renda. O turismo não deixa de ser também um gerador de negócios e renda. E nós sentimos isso na pandemia. Mesmo assim, vamos falar do FLIV. Na pandemia, nós executamos, nós conseguimos concretizar o FLIV, que hoje é um evento nacional. Ele trouxe muito mais atividades, oficinas, movimentou muito mais e foi um FLIV online. Foi virtual, porque não poderíamos ter... Ele foi em agosto, que é o mês de aniversário da cidade. Mas, no ano que vem, nós pretendemos aumentar ainda mais. Estamos dando um apoio muito forte e vamos continuar. Já é uma determinação minha à Secretaria de Cultura e Turismo para que os artistas locais e regionais tenham espaço, vez e voz nesse novo cenário que a gente se desenha. Votoporanga, não sei se você sabe, é um município MIT, de interesse turístico. Município de interesse turístico. Além desses eventos que já existem em Votoporanga, como você disse, o carnaval, nós pretendemos fazer um carnaval popular aqui na cidade com uma força muito grande. Não só o carnaval em que é direcionado ao Oba Festival, mas também um carnaval popular. A virada cultural paulista, nós já estamos em entendimento com o governo na Secretaria da Cultura. vamos ter um acesso importante e vamos ser considerados, sim, para que a gente possa realizar a virada cultural paulista. O Voto Góspel, que é um evento muito forte, ligado às igrejas evangélicas, nós vamos retomar. Além de fomentar o turismo rural. O turismo rural nosso já está começando a dar os primeiros passos. Nós vamos ter roteiros gastronômicos no município. E um grande evento que nós queremos fazer aqui, Juliano, de games. Vamos chamar, convidar os gamers aí. Hoje é uma atividade bastante atual. E, intelectualmente falando, é importante que a gente possa ter isso. Nós vamos, no nosso plano de governo, criar um grande evento de games aqui no município. Prefeito, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu quero fazer mais duas perguntas para o senhor. Uma delas, essa primeira, é sobre o papel político que Votuporanga tem na região. O senhor, como prefeito de Votuporanga, o senhor consegue articular entre as prefeituras da sua região uma articulação melhor com relação à política pública que possa trazer para essa região mais investimentos, investimentos em estradas, duplicação de rodovias, investimentos em saneamento básico. O senhor tem essa liderança com relação às outras cidades? O senhor tomou isso para o senhor, essa liderança? Desde os primeiros meses, primeiro mês do governo nosso, nós já fomos convidados a ser presidente de um consórcio intermunicipal. Nós temos aqui 11 municípios, compõem, vamos dizer assim, a nossa micro-região. E nós somos, aqui ou há, vamos dizer assim, presenteados com essa presidência na liderança desses municípios. Esse consórcio de nome SIDAS, ele já é um consórcio intermunicipal, foi criado inicialmente e voltado mais ao meio ambiente. Mas nós estamos ampliando para que a área de desenvolvimento urbano, a área de recursos de outras situações de infraestrutura possam ser presenteadas também. Porque o consórcio, quando você solicita recursos na esfera federal, na esfera estadual, ele é muito mais forte, você consegue mais legitimidade. E nós estamos pretendendo ampliar esse consórcio. Nós temos aqui a necessidade de ter a questão de resolver a questão de lixo regional. Nós temos um aterro sanitário e precisamos resolver isso, por exemplo, com uma usina de triagem mecanizada do lixo, para diminuir aquilo que é o lixo enterrado e fazer com que o lixo que seja separado, ele possa ser riqueza. Então, essa liderança, ela vem, pode se consolidar através dessa união desses prefeitos, que somos todos irmãos aqui, moradores dessa região. E mais, Votoparanga é uma das três cidades líderes do aglomeração dos grandes lagos, recém criado e anunciado pelo governo do Estado, a cidade de Votoparanga, Fernandópolis e de Jales. Temos aqui, e eu tenho uma afinidade política muito grande com o prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, e com o prefeito de Jales, Luiz Henrique. São cidades irmãs, congregados, somamos aí quase 500 mil habitantes com todos os municípios envolvidos. Então, esse aglomerado vai buscar recursos, sim. E aí a gente tem que buscar, através da liderança regional de cada uma dessas cidades, atrair também empresas, atrair negócios, melhorar a educação, a saúde, enfim, tudo aquilo com respeito ao desenvolvimento econômico e social da nossa região. Pois bem, prefeito, para a gente encerrar a nossa entrevista, vai essa segunda parte da pergunta. Qual o legado que o prefeito Jorge Seba e a pessoa Jorge Seba, o arquiteto, quer deixar para a cidade? E para quem votou nele, para quem acreditou no trabalho dele? Melhorar a vida das pessoas, em todos os sentidos, especialmente os que mais precisam. nós, através da pandemia, ela potencializou, aumentou as diferenças, aumentaram as diferenças. Nós temos hoje uma situação em que nós temos que acudir muito ao lado social. Minha esposa, a Rose Seba, presidente do Fundo Social de Solidariedade, vem desempenhando um papel gigante em enfrentamento de situações de vulnerabilidade. Então, nós temos que buscar. Isso é apagar incêndio. Eu quero deixar para mim, no primeiro momento, trazer essa população, fazer com que ela tenha uma condição de vida melhor. E lá na frente, um pouco mais, no meio do governo para frente, nós podemos aumentar emprego, renda, trazer para essas pessoas uma qualidade de vida melhor, não só no urbanismo. Eu ressalto muito dizendo assim, o que nós, o que nos enriquece não é o prédio público, o suntuoso, as grandes avenidas. O que enriquece o cidadão, a cidadã, o trabalhador, aquela dona de casa, o que enriquece é o que ela tem dentro de si, a alma dessas pessoas. O meu legado, eu quero deixar cada um desse cidadão, do idoso à criança que é atendido na creche, uma condição de vida melhor, uma satisfação para que ela possa seguir a sua vida daí para frente. Somos seres que passamos pelas administrações. E aí, nesse ponto, eu quero deixar marcado um governo social e com um crescimento econômico, gerando emprego e renda para as pessoas. Bom, prefeito, boa sorte na sua administração. Obrigado pela sua participação aqui no Tela Política. Eu que agradeço, Juliano, e essa abertura democrática e que nos dá a possibilidade de levar ao nosso cidadão, à nossa cidadã, àqueles que nos veem, esse diálogo, apesar de que a gente está falando, mas pode sempre nos conectar com as redes sociais. Estamos sempre abertos. Nosso gabinete é um gabinete aberto à população. Quero aqui, então, trazer o meu cumprimento a toda a população, à Câmara de Vereadores, sempre parceira nos nossos assuntos de interesse comum, e dizer que a cidade pode contar conosco. Nosso legado será de importância muito grande para as próximas gerações. Bom, esse foi mais um Tela Política. Você acompanhou a entrevista com o prefeito de Votoporanga, Jorge Seba, eleito pelo PSDB. Eu continuo com vocês nas próximas entrevistas com os prefeitos da nossa região. Muito obrigado e até a próxima. E aí a próxima. Obrigado.